Vai, 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 vai Eu to na ontada, do esqu provisions Eu to na ontada, do esqu revocín AJ John Low, o imperador do desante Tira a roupa, sua louca Vem pra pelada e vem beijando a minha boca Tira a roupa, sua louca Vem pra pelada e vem beijando a minha boca Vem pelada Vai, vem pelada Vai, vem pelada Eu tô na onda, dos canqueados 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 Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Vem pra pelada e vem beijando a minha boca Tira a roupa, sua louca Vem pra pelada e vem beijando a minha boca Tira a roupa, sua louca Vem pra pelada e vem beijando a minha boca Tira a roupa, sua louca Vem pra pelada e vem beijando a minha boca Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Vem pra pelada e vem beijando a minha boca Tira a roupa, sua louca, sua louca Vem pra pelada e vem beijando a minha boca Tira a roupa, sua louca Vem pra pelada e vem beijando a minha boca E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.